Eu estou aqui na 110ª Companhia da Polícia Militar, falo agora com o Capitão Marinho. Capitão Marinho, no começo dessa tarde, houve um atropelamento de uma mulher que estaria atravessando a faixa de pedestre. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre esse acidente. Hoje aconteceu uma fatalidade no nosso trânsito, né? O pessoal estava atravessando a faixa de pedestre, o condutor e uma caminhonete transitando ali. Sorte que ele não estava na velocidade alta, estava devagar. A gente pode acompanhar as imagens no vídeo aqui do nosso vídeo monitoramento disponível aqui na 110 Cia. Percebeu que a pedestre estava fazendo uso de celular, atravessou a faixa ali distraída e o motorista também possivelmente não estava prestando devida atenção, embora ele estava ali transitando em baixa velocidade, né? Então, ocorreu o acidente, a mulher estava grávida, mas a princípio as informações dão conta que o bebê, graças a Deus, está bem. A mulher também, que foi atingida também, a princípio ela teve uma luchação no braço, está passando aí procedimentos no hospital para verificar se houve alguma fratura, né? Mas a princípio somente uma luchação no braço. Sim, e o que vai agora acontecer com esse condutor deste veículo? Então, o condutor, ele teve toda a cautela de permanecer no local, né? Ele não se evadiu, prestou o devido socorro. É um condutor devidamente habilitado, foi feito também etilômetro com ele, ele não estava embriagado, então vai ser feito o boletim de ocorrência, né? Ele também se disponibilizou aí a arcar com a... Foi solícito, né? Nas questões aí com a família, com o marido da vítima. Então, vai ser procedido o boletim de ocorrência, né? E as medidas posteriores vão ser adotadas aí em âmbitos... Ou em comum acordo com as partes, ou então vai ser... Se lembra, vai ser levado aí ao judiciário. Capitão, quais as dicas o senhor dá, tanto para os condutores, que a gente vê aqui em Piuí, alguns condutores não respeitam, não é esse caso, né? Ele estava desatento, mas muitos condutores não respeitam a faixa de pedestre. E também, muitos pedestres não têm o cuidado ao atravessar a faixa. Saem, assim, de repente, atrás de um veículo que está estacionado, e às vezes pode até acontecer um acidente por esse motivo. Quais as dicas o senhor passa aí para os nossos ouvintes sobre tanto os condutores quanto os pedestres nessa questão de trânsito? É positivo. Eu acho que o principal dia que a gente tem que ter é que a pessoa cumpra as normas em vigor, né? Que estão prescritas no Código de Trânsito Brasileiro. Para a circulação do trânsito, todos têm obrigação, não é só o motorista. Os pedestres também têm as obrigações que eles têm que cumprir legalmente, né? Tem que ter a devida atenção ao atravessar uma faixa de pedestre. O condutor, obviamente, ele tem que ter maior atenção ainda, porque no trânsito a gente leva aquela premissa, o maior protege o menor. Então, o caminhão, ele tem que estar mais atento com o carro, o carro mais atento com a moto, a moto mais atento com o pedestre, e por aí vai. Então, como ali ela estava numa travessia de faixa, né, faixa de pedestre, ela tinha precedência ali para estar fazendo aquela, procedendo ali a conduta que ela teve. Mas a gente também percebe ali que ela também estava no celular. Talvez se ela também tivesse olhado e tal, o acidente poderia não ter ocorrido, né? Não justifica a falta de atenção do condutor, como eu disse, né? A premissa é sempre o maior, protegendo o menor. Então, mas graças a Deus, assim, não aconteceu um mal maior, né? E pedir para a população sempre ficar atenta, né? Cuidado com o celular, é um grande fator aí de acidente no nosso trânsito. A gente percebe que volta e meia tem condutores, nós estamos atuando, estamos procedendo aí às multas necessárias, né? E pode ter certeza que nós vamos intensificar essa fiscalização no trânsito aqui de Piuí.